Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia, mais conhecida como Cláudia Oliveira, e este é o meu sinal. Eu trabalho no setor de educação especial da Prefeitura Municipal de Suzano. Hoje a minha função é ser instrutora e capacitar funcionários e pessoas interessadas em aprender a língua brasileira de sinais e também em intérprete educacional. Nós iremos apresentar para vocês um curso de introdução à língua brasileira de sinais. Nesse curso iremos ensinar para vocês os sinais básicos para a comunicação, conhecimento da cultura e identidade surda, leis e os sinais básicos para o uso do dia a dia. Sinais de saudação, alimentos, contexto escolar, família, entre outros. Vamos começar?